Música 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 Má bá uajua Sina mwingine O júua Sina mwingine O júua Sina mwingine Bá nha imán Soi diá Papa, o ajua, não há ninguém Jesus, o ajua, não há ninguém O ajua, não há ninguém 受be jfrom O ajua, né exhausted Jesus, o ajua, não há ninguém Deus queronha drops Ah, não há ninguém Amém 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 Oh, ajua, sina mwingite Panya ima, na nome da iria Aba, ajua, sina mwingite Yesu, ajua, sina mwingite Oh, ajua, sina mwingite Panya ima, na nome da iria Aba, ajua, sina mwingite Panya ima, na nome da iria Sin mwingite Oh, ajua, sina mwingite Panya ima, na nome da iria Aba, ajua, sina mwingite Yesu, ajua, sina mwingite Oh, ajua, sina mwingite Oh, ajua, sina mwingite Panya ima, na nome da iria Aba, ajua, sina mwingite Yesu, ajua, sina mwingite Oh, ajua, sina mwingite Oh, ajua, sina mwingite Panya ima, na nome da iria 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 Panya ima, na nome da iria